As imagens contidas nesta matéria pertencem a classiccarbr.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Fusca Preto Conversível A modificação que leva o besouro para outro patamar De popular para veículo glamuroso Um serviço realizado pela empresa Trocar de Campinas, São Paulo Especializado em transformar Fusca em unidades conversíveis Durante as décadas de 1970 e 1980 No auge dos foras de séries aqui no Brasil Empresas como Evemo, Dacom e Sousa Ramos Realizavam as mesmas modificações Transformando carrocerias tradicionais em conversíveis Desde o Fusca, passando pelo Ford Corsair, Volkswagen Passat, Chevrolet Monza Até o Ford Del Rey Na ocasião, com as fronteiras comerciais fechadas Sem a opção de trazer veículos importados para o Brasil A solução era transformar o que tínhamos em solo brasileiro A necessidade aliada ao desejo de ter um veículo modificado e único Hoje a tendência se mantém com empresas como a Trocar Entre outras, mas com um perfil de público diferente Colecionadores e amantes de veículos modificados Que utilizam seus brinquedos como o Fusca Preto Conversível Da nossa matéria Para exposição em seus acervos Ou para o chamado rolezinho de fim de semana Um segmento com um público bastante seleto Mas extremamente rentável Uma unidade modificada conversível Os preços podem variar entre R$ 85 mil Podendo alcançar a casa dos R$ 350 mil Dependendo do tipo de modificação e equipamentos solicitados Pelo cliente na hora da aquisição dos serviços ou do veículo Entre os principais países que produziram Volkswagen Sedan ou Fusca México, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos Tiveram de série versões conversíveis do Besouro Já no Brasil ficamos apenas com a carroceria convencional O mais perto que chegamos foi o Fusca com teto solar O famoso Kornowagen da década de 1960 Hoje no mercado dos colecionáveis O modelo de 1969 que é o da matéria Tem um preço comportável Fica na casa dos R$ 35 mil Isso para veículos não modificados Porém, se for uma unidade Que nunca passou por um processo de restauração E ainda mantém a pintura intacta com brilho E os equipamentos e adereços próximos do 100% de originalidade O preço pode subir consideravelmente Além dessa prêmica, aproveitando o valor importante Vocês querem considerar tellement o que está vivendo O que está vivendo aqui Eles queriam falar Eu quero, enfim Eu quero, quer te diverso